Fala galera, então hoje eu vou mostrar pra vocês oito produtos muito legais que vocês vão encontrar na Shopee e na Amazon Eu fiz um vídeo parecido com esse, mas com produtos focados na Shopee, mas agora vamos explorar um pouquinho a Amazon também Então vem comigo que a melhor parte do seu dia vai começar, porque o NikosTV está no ar E bom, o nosso primeiro produto pra quem gosta de gravar vídeo vai ser muito útil Que é essa base onde você vai colocar o seu celular e ela vai ficar acompanhando o seu movimento Ela vem com uma camerazinha que você vai linkar ali com o aplicativo E aí você pode ir se movimentando que aquela câmera vai te acompanhando Um produto muito legal e também é bem acessível E todos os produtos que eu mostrar aqui nesse vídeo eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês, tá? E agora vamos pro nosso próximo produto, que é uma impressora Essa aqui já é da Amazon, uma impressora portátil Que você pode carregar aí no seu carro, pode deixar aí na sua casa Enfim, é uma impressora muito bacana pra você imprimir ali algumas coisas de leve, né? Não é uma impressora pra grandes produções Você precisa imprimir um documento, precisa tirar a cópia de algo que você tem no seu celular E você consegue imprimir através ali do Bluetooth Basta conectar ali e pronto, linkar ali o seu celular com a impressora E você já pode realizar a impressão em folhas tamanho A4 Próximo produto é muito legal e também super portátil Que é esse chaveiro, que é um carregador portátil, uma Power Bank Mas ele é bem pequeno e você pode carregar aí na sua bolsa Deixar na sua chave do carro, deixar na chave da sua casa Enfim, você consegue carregar com extrema facilidade E vai conseguir te dar uma ajuda aí, né? Pra você, quando estiver precisando aí, estiver na rua Não tem uma tomada, pode ligar no seu celular Tem pra Android e também pra iPhone, tá? E também vou estar deixando o link dos dois separados aqui pra vocês aqui embaixo Próximo produto aqui pra quem é dona de casa ou dono de casa também É muito bacana, vocês têm certeza que quando ver esse produto Vocês vão querer comprar um desses Que é essa vassoura que já vem ali com uma pá Quando você tá varrendo, ela já tira a sujeira da vassoura E também, além de ser uma pá, ali essa base Você consegue virar e limpar lugares mais difíceis Como embaixo de móveis Enfim, você consegue utilizar de diversas formas E agora o próximo produto que não é tão diferente assim Mas agora se tornou mais acessível Que é um estabilizador pra celular Tem um muito famoso da marca da DJI Que eu vou estar deixando o link pra vocês Que ele é um pouquinho mais caro Mas hoje em dia você já consegue encontrar estabilizadores Pra gravação aí de celular Com um custo-benefício muito bacana Como você encontra diversos modelos na Shopee Com uma qualidade muito boa e super bem avaliado Então esse tipo de produto que vocês viram Pra quem aí produz conteúdo com o celular Gosta de gravar Você consegue ter uma qualidade muito boa de estabilização Pra você gravar na rua, até mesmo dentro de casa Com um custo-benefício muito legal Então como eu falei, vou estar deixando o link do produto da DJI Que é a marca mais famosa, que é uma referência E também os modelinhos mais custo-benefício E agora continuando na linha de produtos pra casa Tem um tapete muito bacana pra você colocar aí no seu banheiro Deixar de lado aqueles tapetinhos de pano tradicional E esse produto também não é caro, tá? É um tapete que vai ter uma absorção muito bacana Ele consegue absorver ali a água em poucos segundos E além de ficar muito bonito e num estilo bem mais minimalista Como vocês estão vendo aí Ele consegue absorver a água praticamente instantaneamente E também é muito fácil pra você realizar a limpeza E tirar ali toda a sujeira que tiver em cima do tapete De uma forma bem fácil E ele também faz essa absorção muito, muito bem feita Próximo produto então, também voltado pra casa Mas que é muito legal Principalmente pra quem mora em apartamento Que nem aqui é o meu caso Que é esse varal portátil em formato de um tripé Ele fica bem pequeno Você consegue deixar em qualquer cantinho aí Do seu apartamento Ou até mesmo da sua casa E você consegue simplesmente só puxar ele Abrir E ele fica ali bem grande Você consegue colocar bastante roupa E é um produto muito legal pra você ter Como eu falei Principalmente pra quem mora em apartamento E precisa de otimização de espaço E o próximo produto Esse aqui já é da Amazon É um pouquinho mais caro Mas pra quem gosta de uma qualidade sonora E esse é o produto feito pra você Que é esse novo fone da JBL Que ele tem uma tela Que você consegue avançar as músicas diretamente na case E você também consegue ativar um alarme O fone de ouvido tem ali um somzinho Que ele emite quando você perde ele dentro de casa Você consegue ali na case Apertar um botão E ele começa a gerar essa localização Para você encontrar os seus fones Além de ter uma durabilidade muito boa É um produto da marca da JBL Então a qualidade sonora é garantida E é um produto muito bonito E principalmente essa case Que é o grande diferencial desse produto Você consegue ficar mudando ali Trocando as músicas Aumentar volume Tudo diretamente na case E não precisa nem tocar no seu celular Então pra quem treina aí Vai ser bem interessante Vai ser bem legal Que fica de uma forma bem mais prática E é um fone muito bonito Como vocês viram Como eu falei Esse aí é um produto original Então é um pouquinho mais carinho Mas eu vou estar deixando o link Para vocês aqui embaixo E galera E para finalizar aqui esse vídeo Se vocês gostam desse estilo de produto Bem diferente Bem viral Que às vezes a gente passa aí no Instagram E vê Eu queria te recomendar um perfil muito legal Para vocês estarem seguindo Que é o perfil Achadinhos do Casal Que eu vou estar deixando o arroba Aqui embaixo também na descrição O primeiro link antes dos produtos Vai ter esse Insta Para vocês acessarem E verem vários vídeos De produtos muito legais E são produtos de várias plataformas Amazon, Shopee, AliExpress Enfim Várias plataformas Você vai encontrar Vídeos e produtos sensacionais Tá? Como vocês viram Peguei todos esses produtos de lá E esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Eu vi que vocês curtiram bastante O outro vídeo que eu fiz Trazendo alguns produtos diferentes Aí da Shopee Se vocês quiserem que eu faça Uma lista maior Talvez De 10, 15, 20 produtos Mas pegar coisas bem exclusivas E bem diferentes mesmo Comenta aqui pra mim, tá? Então é isso Deixa aquele seu like Se inscreve Se você é novo aqui no canal E é nóis Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 E aí